Bem, a gente fala de um momento muito especial agora aqui na clínica Odontovics com o doutor Eduardo, que é o momento da sua saúde. Até porque assim, você melhorando a sua mastigação, com certeza você melhora o seu sono, melhora o seu humor, melhora a sua qualidade de vida e você torna-se uma pessoa muito mais feliz. Não é isso, doutor Eduardo? Com certeza, Nino. Vamos falar de dentadura, até doutor, porque assim, o implante ele substitui a popular dentadura? Substitui, sim. As pessoas trocam a dentadura por implante dentes fixos, que é muito melhor em termos de mastigação, qualidade de alimento, segurança, autoestima, melhora, não precisa tirar para nada e a pessoa tem a terceira dentição, que é o implante e o dente e não a dentadura. Que bacana. Bom, e uma prótese implantada, ela tem um aspecto natural? Tem, tem. Ela parece bastante para a dentadura, também ela pode ser parecida para uma total, que é uma dentadura, dente e gengiva, mas ela é fixa na boca, não tira para nada. É bem melhor uma prótese fixa do que uma móvel. Uma dica legal para você é procurar agora a clínica Odontovics, e lembrando, eles facilitam o seu tratamento aqui em até seis vezes, no cartão ou no cheque. Doutor, fala para a gente o endereço ou o telefone? É Rua do Herval, 865 Cristo Rei, e o telefone é 3023 5333. E agora?